O que é o meu pai? Aqui está... ...me papá. Foi assassinado... ...dia 13 de janeiro. Quando nós entramos para a retomada... ...para... ...retomar a minha terra, a sua terra. Viva o arco do braço. As relações da terra, que nasce... ...fério, a sua terra. Viva o o alçarço. Viva o o alçar. A agarra da o alçar. Viva essa terra, o cair. Viva essa terra. Viva a terra. Viva o alçarço. Viva o alçarço. Viva o alçarço. Estão acabando com a nossa terra, estão acabando com a nossa floresta, está acabando com o nosso nascente de água, estão acabando com tudo, estão acabando. O índio não tem mais lugar dentro da aldeia, então o índio sai da aldeia e vem morar aqui nesse buraco do lixo. O que nós temos que fazer? Isso é uma mensagem para o mundo. Temos que preservar o meio ambiente, temos que reflorestar. O índio é um ser humano que mais preserva a natureza. O índio é um ser humano que mais preserva a natureza. O índio é um ser humano que mais preserva a natureza.